Poc, 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 Poc. Poc, 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 P Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Manda parede, PokiPok, manda parede, PokiPok, PokiPok, PokiPok Pai, 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 no PokiPok Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma PokiPot